Oi, Zonaira. Oi, Zonaira. Você já tá sabendo do concurso? A Marraia falou assim por alto. E por baixo, eu te digo que tu tem toda a chance de ganhar, viu? Ai, você acha? Tu vai falar o quê, meu irmão? Opa! Tu vai falar por baixo? Não, eu não falei. O que tu vai falar por baixo? Nada, Marraia. Vamos aqui conversar por baixo aqui, ó. Calma, Marraia. Fala por baixo aqui, ó. Calma, Marraia. Marraia. Tu vai perder todo o teu tempo. Fica aí, fica aí. Calma, amor. Calma, calma. Calma o cachete, brother. Não, nada. Que isso? Minha mulher, meu irmão. Que isso, Marraia? Ó, eu também não vejo problema nenhum em participar do concurso. Sabe o que eu não posso ganhar? Ah, tu não vê problema nenhum? Não. Que problema que tu não vê? Não vê problema que tu não tem? Não vê problema do quê do que tu vê? O quê? Por que tu não vê problema que tu não vê? Marraia, calma. Eu tô com o maquimauro, não tá tremendo, brother. A gente é brother. Que isso, brother? Acalma, acalma. Olha pra cachete, brother. Acalma esse coração. Toma um pouquinho aqui, ó. No nome de Jesus é doce. Calma, pecotinha. Calma, pecotinha. Calma, pecotinha. Calma os coração aí, Marraia. Deixa eu tomar pecotinha. Calma, calma. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu levar um negócio aqui. Eu acho que a minha mãe não vai gostar nada, nada de saber que o seu nariz vai participar desse concurso, hein? Eu vou ali dentro rapidinho de avó. Não vou falar mais contigo, não. Seu merda, cara. Seu merda, não, meu irmão. Não seu merda. Seu merda, minha mãe vai participar de concurso, tu quebra a minha casa inteira e me na bolha da avó. Ô, mãe, é? Mãe? Mãe? Porra, porra, Brite. Já te falei pra tu não entrar assim de repente, cacete. Foi assim que eu te fiz. Entraram de repente em você. Mãe, deixa a salva. Shhh. Tá preparada? Que que eu... A Sonaira também vai participar do concurso Garota do Funicurá. Chupa essa. O quê? Sonaira? Isso. Por quê? Isso com farinha. Sacanagem, cara. Não, não. Isso é sacanagem. Mas, gente, qual é o problema da Sonaira participar? Essa mulher não me intimida. Não tem problema nenhum. A Sonaira até preenche todos os atributos do concurso. É, tem atributo? É atributo e eu que falo os meus tributos. Ô, mãe, é. Luipira também não. Acho que também não tem problema a Sonaira participar mesmo. Ela não é da família. Pelo menos no papel, ela não é. Que favel? Ah, não favel. O papel higiênico ela gasta, né? Aquele cuzão todo gasta o meu papel todo. Mãe, falando em papel higiênico, pra mim isso é gatilho. A senhora podia trocar o papel higiênico que tá no banheiro, né, mãe? Poxa, deixa o meu pandeirinho que chega sofre. É? É, não, não quero ver, não. Tá bom? Então, cuida você. Usa banho de assento na tua cuica. Tá bom? É isso lá? Dá uma dica. Mãe, o que é isso? Deixa a menina participar do concurso. Não fica assim, não. Ô, olha pra mim. Para com isso. Tem que deixar ela participar assim. Olha aqui, tu não vai falar molinho comigo não, tá? Defendendo aquela caminhão. Porque ela tá querendo botar caminhãozinho dela na minha vaga, mas ela não vai botar, não. Ela não vai botar. Eu vou arrancar metade de uma bunda pra ela ficar capenga de bunda. Coitada, mãe. Eu vou fazer uma magia pra ela. Eu sou entidade que defenda a grafina. Eu vou destruir essa mulher. Sobe! Ela vai subir. Quem tava aqui? Quem tava aqui? Acho que era o Patorino.